Bom amigos do canal Frucafé no YouTube, hoje nós vamos falar de porta enxerto de citros. Os citros são as laranjas, as tangerinas, os limões, né? E é muito importante você saber, muito mais que escolher uma copa para você plantar na sua piedade, uma copa de laranja baía, laranja pera, tangerina pocã, é saber em qual porta enxerto essa copa está enxertada. Você conversar com o viverista, porque o porta enxerto pode significar vida ou morte do seu palmar. Um palmar que vai viver só 4 anos ou um palmar que pode viver 30 anos. Então é muito importante escolher o porta enxerto. Aqui na Frucafé nós trabalhamos com 8 porta enxerto diferentes. Nós trabalhamos com o limão cravo, que é o porta enxerto mais antigo. Trabalhamos com duas tangerinas, que é a Cleópta e a BRS Tropical. Trabalhamos com o citromelo suíngulo, que é um trifoliata antigo. E trabalhamos com três híbridos citrandarins, o índio, o Riverside e o San Diego, que são híbridos de trifoliata com tangerina. Outra coisa importante, que aqui na Frucafé nós resolvemos usar tintas para identificar em qual cavalo a copa está enxertada. E essa tinta mostra, sem etiqueta, sem nada, qual cavalo está enxertado. Por exemplo, nós temos aqui uma laranja folha murcha enxertada na Cleópta. E a cor da Cleópta é vermelha, então está claro aqui o porta enxerto que está enxertado. Você pode chegar no nosso viveiro e encontrar, por exemplo, folha murcha enxertada em outros portas enxertos. Mas aí cada porta enxerto tem sua cor. Olha aqui esses dois limão tai chi. Eles são a mesma copa. Todos dois é limão tai chi. Mas olha aqui, esse está enxertado no San Diego, pintado de roxo. E esse está enxertado no Citromelo Suíngro, pintado de azul. Muito importante você saber qual porta enxerto usar. Nós temos aqui um exemplo bem claro de uma planta, é um limão cravo aqui, enxertado no Riverside, que é um citrandarim. Muito resistente à doença de solo, como gomose, exocorte, entre outras. Então você está vendo aqui uma planta que já está com um pequeno problema nesse ramo, porém ela está resistindo. É uma planta com mais de 12 anos, porque o cavalo está perfeito. O porta enxerto não tem doença, não tem nada. Isso aqui é vida para o palmar. Então quando você for comprar uma muda, tem que saber em qual porta enxerto esse cito está enxertado. Nós vamos agora para roças de dois produtores aqui no Espírito Santo, que tem bastante limão do Taiti plantado. E eles já estão com experiências muito bacanas com porta enxertos. Vamos lá. Edilson, nós estamos aqui com que cavalo e que copa? Esse é o cavalo índio na Copa 01. CPMF 01, lembrar para as coisas almas. CPMF 01, limão aí em penca e grande, com calibre para exportação. E aqui você está com água e irrigação conectada a uma mão, quer dizer, muita água, muita adubo. Duas mangueiras de gotejo e está recebendo a mesma... Nós temos aqui inclusive limão de todo porte, inclusive flores, olha aqui na mesma planta, né Edilson? Fantástico. Isso aí, um ano e quatro meses tem esse lote. Maravilha. E vamos ver aqui o porta enxerto, está saudável, fronco, olha, muito bom. Uma coisa interessante é que esses cavalos, o índio principalmente, porque ele vive a saia de San Diego, a gente não tem perda de planta. Não morre. É doença que não tem entrado. Doença a não ser mesmo minadora e ir lá um pé ou outro. O que ainda faltava para nós era a produção desse cavalo, do citrandarins, que a gente viu que dá resultado, você está vendo aqui. Muito bem. Um ano e três meses, um ano e quatro meses, já está aí com essa carga, esse porte. A gente está muito satisfeito. Nós estamos aqui com o gerente da fazenda, o Márcio, e também o doutor Sebastião Gomes, do Incapé, do Estado Espírito Santo. E aí, Márcio, qual a idade desse limão aqui? Dois anos e dez meses. Ele está já produzindo desde quando? Desde um ano e meio, começou com um ano e meio, um ano e seis meses por aí, começou a produzir e aí não parou mais. Nós já temos aí bastante fruto, né? Um ano e meio então, dezoito meses. Isso. E você está conseguindo fruto o ano todo? O ano inteiro. Esse aqui está enxertado no San Diego? No San Diego. Aqui a gente tem o San Diego, Riverside e Citromelo. O Citromelo Swinglo. Isso. Tem alguma coisa no Índio também? Um pouco no Índio, mas está novo. O Índio não tem comparativo ainda, não tem uma resposta ainda. Então, o San Diego Índio e o Riverside são os citrandarins, uma mistura de sunqui com trifoliatas. Dos três que você tem já com quase três anos, o Citromelo Swinglo, o Riverside e o San Diego, qual que você acha que está dando um fruto de melhor qualidade, padrão de copa e tal? Em todos os aspectos, o San Diego está saindo na frente. Em termos de fruto, fruto mais redondinho, mais padrão. A altura da copa é um pouco menor do que os demais. O San Diego está na frente. E aí, Sebastião? Eu sei que é novidade para você, você está acostumado com as tangina e laranja lá na região fria. E você está vendo aí hoje nessa região quente, essas portas enxertos. Qual a sua expectativa e avaliação? A avaliação é muito boa, né? Porque você vê que realmente nós temos hoje opções. Mas o citricultor hoje, o produtor que quer investir na citricultura, principalmente o que nós estamos vendo aqui em termos de lima ácida, taiti, hoje você tem opções para oferecer para o produtor coisas realmente que é exigente, aquilo que o mercado está pedindo. Quer dizer, se entrar com o cravo, aí é furada, né? Porque a fitofa não vai deixar o pomar. É porque hoje é aquilo que nós já comentamos. Hoje você tem opções de porta enxertos para substituir o cravo. Antes nós não tínhamos isso que nós estamos vendo aqui hoje, que nós já vimos em outras fazendas. Hoje nós já temos isso. Tanto a pesquisa quanto os produtores que vêm fazendo a pesquisa, tanto o empresário como você de produtor de muda, hoje você já tem essas opções. Não só opções, mas vendo em loco aquilo que está dando melhor. Quer dizer, esses quatro cavalos que nós comentamos aí, eles vão dar uma vida hoje para o pomar, com certeza mais de 15 ou 20 anos de idade, o que o cravo não permite passar de 10, 12 anos. Exatamente isso.